mas saiu justamente por isso porque eles fizeram aquele mesmo esquema lá tinha tu, aí colocou outro até isso, isso pra não ficar no prego na verdade sim, eles foram muito decentes comigo a banda vinha numa velocidade muito grande já era uma banda que nasceu grande com muito investimento a galera vendendo carro pra fazer CD aquela coisa gravaram um DVD quando nem tinha esse negócio todo gravaram um DVD no Brisa do Lago aquele negócio e o Felipe era um cara que precisava ser trabalhado no palco, na voz na postura, naquela coisa toda então eles precisavam de cantores que acompanhassem aí foi quando veio Solange aí na época o Isaias me chamou e disse assim Felipe, a gente quer trabalhar você quer deixar você aqui de lado, mas quer ir trabalhando quer pagar um curso de voz pra você e tal e tal e você fica aqui pertinho da gente e a gente vai seguindo com a banda aqui os meninos estão trabalhando já tem agenda pra Bahia não sei pra onde e tal na época a coisa acontecia bem rápido e você vai trabalhando aqui aí eu na época muito moleque também disse rapaz eu quero agradecer a oportunidade mas eu vou eu vou seguir meu caminho aqui eu vou vocês tocam aí e a gente vai a gente vai se encontrar só da gente estar junto lá na frente a gente estar junto mas eu vou eu vou seguir aqui meu caminho mas pra ficar parado pra procurar uma banda que eu que eu pudesse estar na frente na minha minha vontade era estar numa banda que eu pudesse conduzir as coisas mas tu não imaginou que poderia ser surgir uma banda lá no grupo não pra você? pois é na época eu muito muito menino muito não tinha maturidade né eu queria uma banda que eu que eu pudesse dar ideias que eu pudesse estar junto que eu pudesse construir que eu pudesse trabalhar mesmo que fosse lento mas que eu tivesse autonomia voz né então já era já era pensando ali no empreender na parada? pensando em empreender é porque porque se não for se não for um projeto seu você nunca vai tudo vai é como funcionário é o cantor funcionário isso fazem o que manda e recebe o dinheiro e pronto você nunca vai ter essa liberdade de criação só que aí vê o que foi que aconteceu saí aí fiquei perdida pra que eu vou fazer homem isso aí foi só um trechinho do nosso bate-papo clica aqui em cima pra assistir o episódio completo aqui embaixo você vai assistir outro episódio aqui em cima na bolinha você dá aquela força se inscrevendo no nosso canal de cortes e segue a gente nas redes sociais Instagram e TikTok do Conversa Essa e lá no Instagram o meu Arlindo Orlando valeu cambada e aí Obrigado.